Amigos do MG Motos, tudo bem né? Estou num lugar muito diferente do meu dia a dia que está ali na minha flecha de prata, eu curto o asfalto conhecer lugares, mas como eu estou dizendo eu vim num lugar, eu estou no alto da Serra do Rolamoça que faz parte aqui do Complexo do Espinhaço A Serra do Rolamoça tem esse nome devido a um texto de um escritor chamado Mário de Andrade A Serra do Rolamoça A Serra do Rolamoça não tinha esse nome não Eles eram do outro lado, vieram na Vila Casar e atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar Disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo Os dois estavam felizes Na altura, tudo era paz Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás E riam Como riam? Riam até sem razão A Serra do Rolamoça não tinha esse nome não As tribos rubras da tarde Rapidamente fugiam E apressadas se escondiam Lá embaixo nos socavões Temendo a noite que vinham Porém os dois continuavam Cada qual no seu cavalo E riam Como eles riam? E os riosos também casavam Com as risadas dos cascalhos Que pulando levianinhos Da vereda se soltavam Buscando o despenhadeiro Ali, fortuna inviolável O casco pisar em falso Dão noiva e cavalo um salto Precipitados no abismo Nem o baque se escutou Faz um silêncio de morte Na altura, tudo era paz Chicoteado o seu cavalo No vão do despenhadeiro O noivo se despenhou E a serra do Rolamoça Rolamoça se chamou Bem ao alto Lá em cima Naquele topo lá da montanha Aqui, ó Tem uma pontazinha Ali é a serra de Itatiaio Sul A estrada que vai pra São Paulo, né? Então é muito interessante A gente ter essa visão assim Bem ampla, né? A gente tem Betim Tá logo mais pra trás aqui, ó Que como se mistura muito, né? A região metropolitana de Belo Horizonte Acaba que esses municípios Se eu tivesse ao nível do mar Eu conseguiria enxergar o horizonte A mais ou menos 5 quilômetros Como eu tô a quase 1.300, 1.400 metros do nível do mar Então eu vou enxergar Tem uma fórmula matemática Que calcula isso A minha altitude Com relação ao horizonte E a circunferência da Terra Então eu devo estar vendo ali Aproximadamente, no mínimo 20 a 30 quilômetros A última extremidade do horizonte De 20 a 30 quilômetros Então uma... Tô supondo aqui Porque eu não tenho essas fórmulas em mãos Ao nível do mar A gente observa A gente observa A gente observa O que é tão ruim A gente vê que o vento é muito aqui A nível do mar A gente consegue enxergar até 5 quilômetros Mas aqui é nível zero, óbvio Então como eu tô numa região Aproximada 1.350 Sei lá 1.300 Eu não tenho esses números aqui Mas eu consigo ver Mais O horizonte A gente está chegando A Casa Branca Acho que é o distrito de Casa Branca A frente passa a Zé Guareta Ele vai pro Rio de Janeiro Se tem São Paulo Que está lá Pra aquele lado de lá Pro lado de cá A gente vai pro Rio de Janeiro A Baixona da Mata Você vê que o tempo está bem Bem fechado Aqui naquela região Aqui é um Essa estrada Que liga O Jardim Canadá Até a Casa Branca É a Serra do Raul Amor É a rota Do Capitão Serra, né? Essa rota Capitão Serra Muitos motociclistas Gostam de vir aqui A Casa Branca O visual é espetacular Deixa eu vir Virando pra vocês Terem uma ideia aqui Do visual desse local Que aqui é muito Essa serra Ela faz parte do complexo Do espinhaço Então eu quis fazer Alguma coisa diferente Uma coisa diferente Então eu quis fazer Uma coisa diferente Pra vocês terem uma ideia Por onde eu gosto de rodar, né? Cada pedaço desses aqui É um município, né? Aqui próximo A grande Belo Horizonte Conhecendo Minas É ali com a minha flecha de prata Fui Tchau 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 Obrigado.